Música Entramos com música e Rafa sugeriu a tua música E muito significativa nesse momento, nesse contexto Escolhemos a dedo Brasil a Cuba Brasil a Cuba Para fazer a abertura do Paralelo Enfim, para dar o destaque que deve ser dado para os artistas daqui Gilberto é uma grande referência dos artistas daqui Pelotas também, em Pelotas estava tocando o disco na rádio A gente foi dar entrevista Olha aí, que bacana Maravilha Coisa boa, né? Bom, bom Já que começamos com o papo, vamos começar com o papo Não, o Rafa quer ouvir O Rafa está fazendo sinal há horas aqui Ele está me fazendo sinal de música Está bom demais para a gente não escutar Eu tenho uma coisa que eu vou pedir para vocês Não precisa ser agora Mas eu quero muito ouvir Pérola Negra Em algum momento, tá? Sim, sim, tá Em algum momento, tá? Essa é uma das músicas que as pessoas cantam muito no show Assim, porque é um clássico, né? Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Salve o samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo do país Salve o samba Vamos cantando Essa melodia De um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Salve o samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo do país Salve o samba Vamos cantando Essa melodia De um Brasil feliz Bom demais, né? Bom demais, né? Bom demais, né? Nossa, muito, muito bom E a galera que está aqui Curtindo muito Tenho certeza que vai ser Algo incrível aí No nosso teatro Na região Temos aí, infelizmente Pelotas O teatro ainda fechado Aqui em Rio Grande Depois de Muita peleia Muita dificuldade ainda Eita Assim Depois de muita peleia Temos de novo Temos de novo O nosso teatro De volta O nosso teatro A cultura no país Ela está muito dificultada Através de toda essa política De desmonte Do planeta Brasil E, bom Eu, como sou de Porto Alegre E sempre curti carnaval E esse ano Simplesmente não teve carnaval Em Porto Alegre Simplesmente não teve carnaval Em Porto Alegre Porque Porque alguém lá Disse que não ia ter Entendeu? As fundações As TVs Eu digo alguém Porque me nego a pronunciar Sim Carnaval Sem carnaval Por decreto Sem rádio Sem TV Por decreto Acaba com esse negócio Que faz as pessoas pensarem Então a cultura A cultura vem sendo atacada Justamente por isso Porque a cultura É uma forma Que a população Que o povo tem De se manifestar E dizer coisas De uma forma Poética Bela Leve E ao mesmo tempo Tocar na ferida Mesmo E a cultura faz pensar Provoca Empodera E é justamente isso Bom Tivemos Tanto no início Dessa gestão Desastrosa No Estado Uma das Primeiras ações Foi o desmonte Também Tanto da Estrutura Da cultura A Secretaria Da cultura Simplesmente foi Exatamente E o espaço Das mulheres também E em âmbito nacional Dentro da proposta De golpe Foi a mesma O mesmo plano O mesmo passo a passo O golpe Foi bem arquitetado Fico feliz Para quem não está Sentindo ainda Tem como Uma turma Que não está sentindo Poxa vida Fico feliz por eles É Fico preocupada É que na verdade Os que não estão sentindo É justamente Quem está Envolvido Com essa parada toda E aqueles que acharam Aqueles que um dia Acharam Que não iam Acabar se envolvendo De uma forma negativa Hoje estão Dando um passo atrás Revendo seus conceitos Porque Cara É É muito triste Falar do Brasil Hoje E Porque A gente está vivendo Um momento de Eu não diria Nem de Nem de crise Porque Crise é uma coisa Que a gente sabe Que Uma coisa que Logo ali É Passa Entendeu Crise passa Toma uns remedinhos Lá A coisa passa O problema É que a gente está Vivendo num momento Em que O poder foi tomado Mesmo Sabe De uma forma Altamente negativa Foi E vai trazer Já Já está Trazendo as consequências E vão ser Vão seguir Por muitas décadas Essas Essas consequências É algo Justamente isso Não vem e passa Ok Retomamos Vamos seguir Pelo menos 20 anos Pelo menos 20 anos É isso E eu estava comentando isso Com os meninos No intervalo Quem sabe Vamos partir daí Já estamos partindo daí Viver de música Viver de arte Como trabalho A gente sempre aborda isso Porque sempre é tabu E sempre é Ainda diz para eles Sempre é resistência Sempre foi E sempre será Penso eu A resistência Ainda mais dentro Dessa conjuntura Desse contexto Como vocês Estão vivenciando Estão sentindo isso Sabe Eu Eu Tenho observado Muito isso Mesmo E No final do ano passado Eu dei uma palestra No curso de encerramento Na faculdade de música Em Passo Fundo Era um dos palestrantes E claro Imagina Eu esperava uns 20 e poucos alunos E tinha 82 alunos Para a palestra Foi bem legal Foi num show Que fui fazer Eu era palestrante E O que me causa estranheza é A pessoa que vai fazer Faculdade de música Então a minha pergunta foi Uma faculdade de música Quem é que quer ser músico aí Embora A faculdade não forme músico Ela te dá o título Sim E perguntei Quem é que quer ser músico Todo mundo levantou a mão Faculdade de música Todo mundo se formando Aí perguntei Quem vai fazer uma segunda faculdade Para se garantir Quase todo mundo levantou a mão Acho que uns dois ou três ou quatro Lá no máximo Não vão fazer uma segunda faculdade Para se garantir Então acabou Acabou o artista aí De achar que o artista Para ser artista Tem que fazer E digo mais A pessoa que se forma em música Tem essa obrigatoriedade Da música na escola Que é uma mentira Não tem profissional o suficiente Para suprir essa vaga O pai ou a mãe Que coloca o pai Para estudar teatro Estudar música Estudar baleia Não quer que ele seja bailarino Não quer que ele seja músico Coloca só para ocupar o tempo Isso é a minha visão Sim, sim Na grande maioria Esse ano estou fechando Quarenta anos Vivendo da música Acredito que a música Me escolheu São quarenta anos Entre professor Produtor musical Arranjador Trabalhar em estúdio Tudo que está ligado à música Eu estou concluindo Esse ano Quarenta anos Então eu vejo Com imensa tristeza Na verdade Saber que o artista Está florando aí Está cheio de artista Que a gente não precisa disso Bom O título vai te dar Uma garantia na vida Legal Mas não é isso Que forma Então eu vejo assim Aposta em quem quer ser artista Eu formei Eu ajudei Eu participei Aqui em Rio Grande Sobretudo Participei da formação De vários músicos De artistas Fiz parte da formação deles E hoje eu vejo Muitos deles Sendo profissionais Solicitados Por grandes artistas Ou eles Com suas composições Com grandes artistas Então eu digo assim Quando eu me pergunto Como é que viver de música Eu acho que dá tranquilamente Só que você tem que tratar A música como ela merece Até porque geralmente Eu costumo dizer Que a música nos escolhe A arte nos escolhe E quantos profissionais De qualquer outra área Que a gente tem aí Posso partir de mim A psicologia O direito Partindo ali Tocando no Rafa Ali também O direito Quantos profissionais Dessas outras áreas Ditas profissionais Estão também Sem condições De trabalhar no mercado Porque daqui a pouco Se formaram Só para garantir Só para garantir Algo Um sustento Em detrimento Da arte Da música Ninguém dá pitaco Na profissão De Dentista Advogado Médico Ninguém Eu não vou dar Uma de médica Mas músico Qualquer um Se diz músico E ocupa O espaço Que deveria ser Do profissional Da área Qualquer um Se diz músico Embora muitos Sejam grandes músicos Porque para ser músico Não importa Só que tu escolheu Fazer uma outra profissão E continuar Brincando de ser músico Que é uma maravilha Brincar de ser músico É tudo de bom E eu acho que isso Meio que muda Atrapalha um pouco O rumo Da evolução Realmente da música De ser tratado Da profissão Ser tratado A minha briga atualmente Tem sido assim O estereótipo do músico É Tocar na noite Que era Começa a tocar Às 11 da manhã Às 6 da manhã Tá terminando de tocar Eu peguei Um tempo E hoje A minha tese É que o músico Trabalha muito bem Durante o dia Nós estamos aqui Durante o dia Trabalhando agora Fazendo música De alta qualidade E Desculpa Eu estou querendo Entrar na questão Do desabafo Sim Mas é isso Mas eu sempre digo Pobre de quem canta Ao vir no paralelo Porque Até a voz acordar A gente sabe Que tem um grande Mas é isso Até a voz acordar A gente sabe Que tem um bom processo Mas é isso Assim O O Nelson Gonçalves Que tinha aquele vozerão Aquela coisa Ele adorava gravar Justamente de manhã De manhã Claro Que é pra voz Ficar no gravão Lá Enterrado Fica dormindo Olha aí Mas ele era especial Claro É diferente É São algumas particularidades Bacana Bacana E a minha pergunta é essa Por que que tu não te garante com a música? Sim Pergunta é essa Por que que não te garante com a música? É tão fácil É Eu procuro olhar pra esse tipo de coisa Pensando que Seja lá qual for a profissão Que tu vai escolher pra tua vida Tu tem que ser um artista Nela Né Tu tem que trabalhar Com 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 a certeza De que tu quer ser aquilo Porque trabalhar com arte Tu tem que ter essa certeza Senão Cara Vai fazer outra coisa Mas é isso Eu penso que pra qualquer área Qualquer área Sim Porque Quando eu abordei essa questão De quantos profissionais frustrados A gente tem em várias áreas Né Das Das ditas Tradicionais Ou que garantiriam Né Um sustento Temos muitos profissionais frustrados E que de fato Não conseguem Se 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 sustentar Ou viver daquilo Porque é uma tortura Viver daquilo Que tu Tu faz Por uma obrigação financeira E sempre Que tem a oportunidade De conversar Né Sobre formação Digo isso Assim Não busca algo Porque dá dinheiro Né O que dá dinheiro O que te dá dinheiro O que te dá retorno O que te dá garantias É aquilo que tu gosta de fazer Ah Porque te oportuniza várias ideias Vários projetos A tendência de tu ser um frustrado E ser um péssimo Um mal profissional Um péssimo profissional Exatamente E o que vemos muito Né Profissionais Ruins Mesmo E frustrados Então é isso Assim É E os artistas E as artistas Que ousam É Ir contra Essa norma Porque ainda é E a gente vinha Num Acho que Num caminhar Bem construído Assim Né Pra tirar Todos esses mitos Pra De fato Fazer com que O governo Os contratantes A população Compreenda O fazer Artístico Como Trabalho E agora Nesse momento Vivemos Uma situação Bastante delicada Né Pra Qualquer profissional Da arte Da cultura Então é isso Então é isso Por isso que digo Que é resistência É um prazer É um prazer E tu ter uma profissão Às vezes É Tu vai ter Por obrigação Porque tu tem que ter A tua grana Que eu acho que é tranquilo É isso aí Tem que trabalhar Tem que correr atrás Normal Mas tu consegue ser Aquilo que tu Que tu gosta De ser Nossa A tua vida Vai ser um prazer Mesmo que tu não Tenha dinheiro Tu vai conseguir Ser pleno Eu já tive Pai de aluno Que disse Vou colocar ele Pra estudar Mas já falei Pra ele Que música Não põe comida Na mesa Aí eu digo Respondo Não Respondo Eu tenho Aquele negócio Que o bichinho Fala pro outro Respondo Não Respondo Aí já Olha aqui Eu criei meus filhos Com dinheiro da música Eu também Graças a Deus Mas aí as pessoas Sempre pensam Que é Não Mas aí Que aí É tu Conseguiu Conseguiu Mas é isso Seguimos na resistência Deixa eu perguntar Que Não vou perguntar Quero ouvir Ele me provocou Ele me provocou Eu gosto de Eu gosto de falar Perla negra Pode ser Vamos Tente passar Pelo que estou Passando Tente esquecer Esse teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa Que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Arranje algum sangue Escreva num pano Pérola negra Te amo Te amo Rasgue a camisa Enxugue o meu pranto Como prova de amor Mostre o teu novo canto Escreva num quadro Em palavras gigantes Pérola negra Te amo Te amo Tente entender Tudo mais Sobre o sexo Peça meu livro Querendo te empresto E se intere Da coisa Sem haver engano Baby te amo Nem sei se te amo Baby te amo Nem sei se te amo Baby te amo Nem sei se te amo Amor 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 Estou só te cuidando Estou só te cuidando Estou em casa Estou em casa Estou na torcida Por favor Aqui no teatro Não pensa Eu quero pegar uma vaga No teu tio Esse é o grande Paulo Dionísio Coisa boa Eu comecei a fazer Uma live Despertenciosa aqui Tem uma galera Assistindo Que legal E dando ois E curtindo bastante Coisa boa 11h49 11h49 Acho que a gente pode 10 minutinhos finais Do programa Acho que a gente pode Reforçar Essa proposta de amanhã O convite de amanhã Não sei se Está confirmado O horário A disponibilidade De ingressos Enfim Fiquem à vontade Para Mais ou menos A Ana A Ana sabe tudo disso A Ana está tentando Saber tudo Na verdade A partir de Hoje de tarde Só não consigo Precisar ainda O horário Mas a princípio A partir das 14h Eu vou estar no teatro Até de noite Para a venda dos ingressos E amanhã todo dia Ótimo Eu só estou tentando Fechar isso Com o pessoal do teatro Mas não estou conseguindo Contato Mas foi isso Que já tinha ficado Acordado Só para confirmar Mas a partir das 14h Hoje eu estarei lá Na porta do teatro E até lá Vou conseguir fazer Os contatos necessários E amanhã todo dia De manhã e de tarde Sempre lembrando Que antecipados Os ingressos Custam 20 reais E na hora Custarão 25 reais Isso é importante 20 20 antecipado E 25 na hora Perfeito 25 na hora Quanto tempo De show Espetáculo Especial Não sei como vocês estão De diversão Pode ser diversão Pode ser chamado de diversão Quando a gente começou A trabalhar juntos Lá em Pelotas Eu perguntei para eles Quanto tempo é De espetáculo 1h15 Eles me disseram Mentira Mentira Não rolou 1h15 Mentira Não rolou 1h30 1h35 O que é Isso até dá Paulo Isso é tu Porque assim A coisa vai fluindo Tão maravilhosamente Que eles vão indo 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 E passou De 1h15 Então O que eles me passaram Que é 1h15 Mas Não é bem Esse show é cedo É dia do namorado É claro Depois do show Ele dá para sair Isso Exatamente Esse show Ele tem uma característica Que é Que é bem bacana Assim Que é o lance Da participação A gente sempre procura Fazer as pessoas participarem E às vezes Por isso Ele dura um pouco mais Porque Essas participações Elas não são programadas Ah sim Então isso acaba tomando Ali aqueles 5, 10 minutos Quanto mais durar melhor Claro Com certeza E fazer dessa forma Mais intuitiva Mais visceral É muito difícil Ser algo muito programado Imagino eu A gente prefere Até que não seja Sim Porque cada lugar É um lugar E o sentimento Essa coisa Desse Inconsciente Coletivo Que as pessoas Têm com relação A obra do Melodia Faz com que elas Percam um pouco Aquela timidez Que eu sempre comento Que a timidez É Ela está tudo a perder Atrapalha demais Ah, importa mesmo É, então Sejam menos tímidos E quando a gente pedir Que vocês cantem Cantem E tem uma coisa legal Que eu acho Que tanto Tanto o Paulo Dionísio Quanto a minha Formação musical Nós viemos De uma geração Em que A gente fazia Sem saber Isso que eu curso Chamar de música Espontânea Nada programado E tinha que fazer O show Dar o tom Sai tocando atrás Muitas vezes A gente nem conhecia A música Então o repertório Do Luiz Melodia Permite essas Quando o Paulo Me olha ali Porque eu mudei Alguma coisa Na harmonia Alguma coisa diferente Mas o repertório Permite isso A nossa escola Também foi esse Nosso caminho musical No começo Foi esse Não tinha essa coisa O mundo te prepara Um repertório Estuda Estuda Tem um show Amanhã Sem chegar lá Vai indo Vai sair Vai sair Vai sair É lindo demais Tem um curso chamado Música espontânea Isso é muito bom E é terapêutico Posso falar Posso falar também Dessa forma Porque é terapêutico É liberdade Segurança E para esse momento De tantos ataques De tanto A música Como Como empoderamento Sim Ela é libertadora É terapêutico Deixa eu trazer aqui Rapidinho Sherman Souza Colocou aqui um recadinho Top demais Cecília Laval Colocou demais Luciano Lobato Que som maravilhoso Carlos Medeiros Abraço para todo mundo E aí temos mais Várias pessoas aqui Ainda assistindo Junto com a gente E o pessoal aí Da música Artes Plásticas Está todo mundo ligado Que maravilha Se puder compareçam Vão ao teatro E pô Vão aproveitar Olha só Carlos Que baita pedida Com aquela galera toda Que vai sempre contigo Sim Carlos 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 Cedilene Carlos No teatro E todos e todas Que estão ouvindo aí Assistindo Vamos manter Essa coisa boa Que está Ressurgindo Rio Grande A gente vem dizendo isso Muito Rio Grande E não só Rio Grande Em todos os outros espaços Que a arte Teima em se fazer presente É resistência Então Vamos manter Essa resistência Meninos Cinco minutos Para terminar Sim Eu quero ouvir mais Vocês querem reforçar Alguma coisa Antes da gente Encerrar com música Quero só então Mandar um abraço Para todo mundo Que está ouvindo a gente E convidar a todos Para estarem amanhã No Teatro Municipal De Rio Grande É um prazer imenso Estar aqui Acompanhado por esse Fantástico músico Chamado Gilberto Oliveira Que é um filho Da casa E cara Dia dos namorados Então beijem muito Amem-se muito Gostem das pessoas Não precisa ser namorado O amor Ele não depende De ter uma relação Essa relação interpessoal O amor é uma coisa Para estar aí Para todo mundo Desfrutar dele E fazer dele Uma arma Contra tudo isso Que se impõe No nosso dia a dia Coisa boa Giz Araújo Também está curtindo Com a gente O Carlos Medeiros Já respondeu Disse estaremos Bem-vindos Todos bem-vindos Eu esperava menos De ti, meu querido Bom, eu só quero Agradecer Poder mais uma vez Mais uma vez Poder trazer a música Na minha cidade Aqui E sobretudo No Teatro Municipal Que é um lugar De arte mesmo E aguardamos Vocês todos lá Por favor Muito obrigado Estaremos Sim E o que a gente vai ouvir Para encerrar? Hoje eu estou Explorando as músicas Aqui Então nos encontramos Antes dos meninos Nos encontramos Amanhã Às 11 aqui Mas às 8 Lá no teatro Para curtir Especial Luz Melodia Gilberto Oliveira Paulo Dionísio E produção da Ana Aqui Até lá O pôr do sol Vai renovar Brilhar de novo Seu sorriso E libertar Da areia preta E do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo O beijo meu Vem com o melado Decorado Cor de rosa O sonho O seu Vem dos lugares Mais distantes Terras dos gigantes Super-homem Super-mosca Super-carioca Super-eu Super-eu Deixa tudo em forma É melhor não ser Não tem mais perigo Digo já não sei Ela está comigo Sonho só não sei O sol Não adivinha Baby É magrelinha Mas o sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração No coração No coração No coração do Brasil Baby É magrelinha No coração No coração No coração do Brasil No coração do Brasil O coração do Brasil amanhã será no Teatro Municipal de Rio Grande